Olá, eu sou Aldo Rebelo e estou aqui para apoiar a campanha de assinaturas do 247 em defesa de uma imprensa independente e de uma imprensa que ajude o Brasil a prosseguir no seu esforço de construir uma democracia profunda e verdadeira à frente com a campanha de assinaturas do 247.